Música Bom dia, desculpe. Na verdade, não vou te falar porque não é um bom dia assim, porque o dia não começou muito bom hoje. A senhora pode sentar. Vou sentar aqui, por favor. Vocês foram chamados para fazer uma avaliação, um rendimento e tudo de vocês no escolar. Fiquem tranquilos, façam com tranquilidade. Isso aqui não é um castigo, não é nada. E você vai fazer essa avaliação agora. Então, com muita calma, que isso vai ser importante para a sua nota do trimestre. A canetinha está aqui, por favor. Nós vamos começar nesse cartão resposta. A princípio, o que acontece? Tem alguns valores que a gente aprende no nosso dia a dia. Creio que você aprendeu até antes de vir para a escola, na sua casa. Você vai envolver algumas palavras aí. Tipo um caça-palada que você acha importante em termos de ensinamentos do dia a dia que você recebeu. Talvez demora um pouco. Achei uma. Achei aqui amor. Amor. Então, pensando no amor, o que você pode falar para mim sobre o amor? O que é isso para você? O amor é um sentimento que a gente recebe, tanto pela família, quanto até pela escola. Porque nós vemos que o amor faz a diferença em todos os lugares que a gente vai. Não adianta nada a gente ter uma inteligência muito grande se a gente não tiver o amor. Porque o amor, ele além de dar um sentimento muito bom para a gente, ele também nos dá muita inteligência. Porque se nós estamos em uma briga, se a gente não tiver a inteligência com o amor ao próximo, a gente vai acabar perdendo o controle de essas coisas assim. Coragem. Coragem. Então, o que você pode dizer para a gente sobre essa palavrinha de ensinamentos que você já recebeu? Antes até da entrada de você no colégio, né? Por favor. Você não aprendeu nada. Você morre até durante a noite. É. Deixa o irmão falar. Não, coragem. Coragem é basicamente não ter o medo de enfrentar olhando sem indigência. Excelente. Respeito. Respeito. O que você pode falar sobre essa palavra? É quando uma pessoa respeita a outra pessoa. Tipo, quando você respeita sua mãe, seus amigos, seus professores, seus colegas. E você já trouxe isso de casa, né? Com alguns ensinamentos e tudo. Com a abriação. Com a abriação. E você pode desenvolver isso, né? Assim, como eu disse, a gente nunca sabe o que a pessoa está passando, sabe? Ela às vezes pode te tratar mal, mas não é porque ela quer. É porque ela está com algum problema em casa e às vezes você não entende. Não só em casa, mas na vida dela. E assim, às vezes ela nem percebe o que ela faz. Então você tem que ser sábia para compreender essa pessoa e tentar ajudar. Generosidade. Generosidade? Você pode desenvolver isso para a gente também? Eu acho que generosidade é uma coisa que todos têm que ter. Porque o mundo é muito difícil e se você ser generosa com uma pessoa é muito bom. Ainda mais pessoas que precisam de ajuda, eu acho que você ter generosidade com a outra é muito bom. Muitas pessoas acham que a generosidade é uma pessoa que dá uma coisa para os outros, que dá coisas materiais. Mas a generosidade não é só isso. A generosidade também, ela se dá pelas emoções. Vamos supor, ah, eu sou generosa com você. Não é porque eu vou te dar uma coisa. Porque, sabe, tipo, eu tenho um carinho por você, eu sou generosa com você porque eu tenho um carinho. Mas eu também, isso não é mérito meu. Isso é mérito dos ensinamentos que eu aprendi. Raiane, você achou aí as palavras, quais foram as palavras? Amor, respeito e generosidade. Amor, respeito e generosidade. Você falou de ensinamento. São ensinamentos que, se você parar para reparar, você aprende antes de entrar na escola. Certo? Legal. E quem foi que te ensinou isso tudo, Raiane? Acho que foi mais a minha mãe. Pode pensar em quem é que te ensinou tudo isso. Minha mãe. A sua mãe. Minha mãe. Né? A sua mãe. A sua mãe é meu pai. E assim, a minha mãe, ela sempre me ensinou tudo o que é certo. Ela sempre me botou no caminho certo. Se eu faço besteira, até hoje, se eu faço besteira, não é que ela vai me castigar. Ela vai me ensinar o certo. Ela vai falar, não, isso tá errado. Mas eu também não vou sair lhesa. Mas ela vai me ensinar o certo. Ela vai me falar, não, isso aqui tá errado. Você tem que fazer o certo, porque eu te ensinei a fazer o certo. Legal. Domingo agora é dia das mães, né? Aproveitar pra eu deixar uma mensagenzinha que a gente vai mandar pra ela. Depois, grava aí na câmera. Deixar uma mensagem dia das mães pra ela. Tá. Mãe, obrigado. Então, a senhora vai me apoiar sempre. E que essa escola que eu tô, eu sei que a senhora fez de tudo pra poder estar aqui. Então, eu te agradeço muito por tudo que a senhora tá fazendo por mim. Obrigado, Míri. Porque a minha mãe é muito legal, me leva muito ao cinema, me compra muitas coisas que eu gosto. Compra pipoca, compra comida. É bonita. Já chamaram aqui ela na escola de Tumblr. É mesmo? É mesmo? Caramba. Maravilhosa também. E... Na verdade, foi a hora que a gente trouxe pra cá, né? É mesmo? É. Ó, legal. Descoberta legal, né? Muito legal. Muito legal. E o senhor? Eu só queria dizer que eu amo ela. Hum. Hum, que bonito. Quero dizer pra você que você é muito especial pra mim. Que eu te amo muito. E que eu sei que você tá passando por momentos difíceis. Mas que você é muito forte. Que você tem muito coragem. Que eu te amo demais. Que você é uma das pessoas mais especiais pra mim. Muito obrigada. Eu vou falar a ela que eu amo muito ela. Eu sei o que é que você sabe disso. Que ela é muito guerreira. Que ela é a melhor mãe que alguém pode... Pode ter. Mãe, então. Eu sei de todas as nossas lutas juntas. Eu sei que ela é difícil. Eu sei ser mãe solteira. Mas eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Eu sei que você é muito guerreira. Porque você sempre me ajuda. Tudo que eu preciso, você tá aqui por mim. E eu te amo muito. Legal. Então, fala isso pra ela agora, ouviu, velho? Por favor. Oh, meu filho. Ela tem sombra. Meu amor. Eu tô chamando dela e falando pra ela. Que tal falar isso pra ela, pessoalmente? Que tal falar isso pra ela, pessoalmente? Linda. Linda, na mãe. Linda, linda. Te amo. Meu amor. Meu amor, minha vida. Por que que você não diz isso pra ela, pessoalmente, então? É? Não sei. Será? Acho que vai ser mais legal. Vou ligar pra ela. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos lá, cadê a filha da soa? Muito amor. Bonitinho. Legal, para mim para os meninos. Meninos, isso foi um teatrinho, mas a mensagem que a gente quer passar para vocês é o seguinte, vocês ainda vão encontrar muitas provas surpresas na vida. Ao longo da vida de vocês, vocês vão encontrar muitas provas surpresas. E para resolver essas provas, vocês, na verdade, já aprenderam as lições que vocês precisam para resolvê-las, né? E vocês aprenderam com a eterna professora de vocês, a mamãe. Então, vocês têm que ser muito gratos, dar bastante carinho, abraçar aquilo que vocês amam no domingo, que é o dia da mamãe. Então, vamos dar Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Obrigada! Obrigada, mamãe! Feliz Dia das Mães!